Quando a maré vazar Vou ver Juliana Vou ver Juliana Eu vou ver Juliana Quando a maré vazar Vou ver Juliana Vou ver Juliana Eu vou ver Juliana Il y a un mot qui revient très souvent dans les chansons brésiliennes C'est le mot Sao Da'ajj Eu vou ver Juliana Eu vou ver Juliana